Para atrair os clientes, este supermercado de São Luís realizou uma tarde de autógrafos com a atriz e cantora Sofia Brown. A gente tem que fazer o nosso marketing, a gente tem que fazer uma diferenciada no mercado. Então com essa parceria, a Sofia veio hoje aqui, essa tarde de autógrafos com todo esse pessoal que está aí. A jovem atriz arrastou uma multidão de fãs, todos queriam alguns segundos ao lado dela e claro, registrar o momento. Eu gosto muito dela desde 2012. Qual é o trabalho dela que você mais gosta? Ela como atriz. Eu amo muito, muito, muito ela do fundo do meu coração. Vai sair daqui com uma foto? Claro! A fila ficou enorme. Teve gente que esperou por duas horas só para ver de perto a estrela. E vale muito a pena. Vai sair daqui com uma foto? Claro! Só sai daqui com uma foto.